Esquisitices de Sérgio Caparelli Em Jataí é proibido fazer xixi Em Catipurã é proibido casar com rã Em Jabuticabau é proibido comida com sal Em Salvador é proibido sentir dor Em São Expedito é proibido comer mosquito Em Guarabobô é proibido fazer cocô Em Guachupé é proibido cheirar chulé Em Akidawí é proibido proibir